Acessibilidade com o Di Santana Olá pessoal, sejam bem-vindos Eu sou o Di Santana E hoje, como já não é mais novidade O Multi TTS está com duas vozes novas No Brasil aqui A da Samsung masculina E a feminina Entretanto, eu estou trazendo para vocês aqui O pacote completo com as 10 vozes Da Capela, Microsoft, Vocalize Da Shepa e da Samsung Individuais também Cada uma delas individuais O conjunto das categorias E também Vou demonstrar para vocês aqui a modificação que eu fiz Os nomes, tanto da do Fábio, da Shepa E da Samsung também Também queria deixar para vocês um recadinho Para que vocês deem uma passadinha no canal dos parceiros Que vai estar na descrição do vídeo Também tem um novo parceiro, é Dilson Acessibilidade Do Pan, que é em relação a computadores Se tiver dúvidas de computadores Só passar no canal dele daquela visitada Básica lá E os demais também, tá? Nossos amigos aí, os parceiros já Que já não é mais novidade Mas tem muitos conteúdos interessantes Para todos vocês Beleza? Não esqueça de deixar o link no comentário fixado Mas primeiramente vai estar no Telegram, tá? No grupo do Telegram E do WhatsApp também E quem está no WhatsApp Para ter acesso ao Drive Então vai poder estar pegando no Drive também Certo, gente? Lembrando, meu povo, tá? Vou demonstrar para vocês aqui Não vou demonstrar como vão importar, tá? Que vocês já Vocês já devem saber Mas eu vou deixar um link Certo? Na descrição do vídeo Como vocês podem estar importando essas vozes, tá bom? Da última vídeo que eu fiz da importação E é isso aí Vou demonstrar aqui como ficou o pacote, tá certo? Vou no meu gestor de arquivos CX Explorador de arquivos Que é o CX Explorador de arquivos CX Explorador de arquivos E aí estou aqui na minha pasta das vozes, tá? Ó Microsoft A capela Volcanizer Sherpa Samsung.brasil.zip521MB Aqui são o conjunto das 10 vozes, certo? Samsung.zip105MB Tubo Selection Aqui é o pacote da Samsung Com as duas vozes A masculina e a feminina Samsung traço inferior pt-inferior br-inferior masculino Ponto zp52,65MB Tubo Selection Aqui eu renomeei Tá masculina, tá? A voz da Samsung Samsung traço inferior pt-inferior br-inferior feminina Ponto zp52,81MB Tubo Selection Aqui tá a feminina Sherpa traço inferior vites traço piper traço pt-inferior BR traço faber traço medio Ponto zp67,43MB Tubo Selection Aqui é o Sherpa, né? Fábio Tá faber Mas vai ficar faber Lá no Quando você importar, tá certo? Multi tts Arroba traço inferior 1.6.8.2 69 Traço arm64 Traço v8 Traço release Ponto apk116MB Tubo Selection Aqui tá a atualização Que saiu hoje, tá? Do multi Arroba TTS Certo? Vou deixar também junto O pacote cipado Microsoft Traço inferior pt-br Traço antonio neural Ponto zp12,72MB Tubo Selection Aqui é a voz da Microsoft Da Antônia Ou do Antônio E vai tá da Francisca agora também Microsoft Traço inferior pt-br Traço francisco neural Ponto zp12,87MB Tubo Selection Individual Vamos pro próximo agora A capela Traço inferior pt-br Traço marcia Ponto zp91,19MB Tubo Selection A da capela, tá? Tá individual também Da Massa A capela Traço inferior pt-br Traço sérgio pt-br Traço sérgio pt-br 94,66MB Tubo Selection Do Sérgio também Certo? Individual Vocalizer Traço inferior Felipe Ponto zp47,09MB Tubo Selection Aqui é a do Felipe Vocalizer Traço inferior Fernanda Ponto zp46,48MB Tubo Selection Da Fernanda Vocalizer Traço inferior Luciana Ponto zp43,30MB Tubo Selection É da Luciana, tá? Todos individuais Microsoft Ponto zp25,59MB Tubo Selection Essa aqui tá com o Microsoft É... Vai tá com a da Francisca E do Antônio juntos A capela Ponto zp186MB Aqui é a da Márcia E a do Sérgio Vocalizer Ponto zp137MB Tubo Selection Aqui tá as três Do Vocalizer Tá Felipe Fernanda E Luciana Replace Ponto zp651B Tubo Selection E aqui tá um dicionáriozinho Pra corrigir algum tipo Em relação às horas Por enquanto só tá em relação às horas Mas a forma de importar É da mesma forma Que vocês importam A voz, tá gente? Aí pede pra confirmar lá Que não conhece o pacote O zip, né? Mas você pode confirmar Que ele vai importar O dicionário da mesma forma Beleza? Vou demonstrar aqui Como é que ela está, tá? No multi-erro Início No multi-tts Multi-tts Vou adicionar aqui Multi-tts Samsung de Santana Avatar, segura e para editar Masculino Offline Clique para ouvir Cometi o pior pecado Que um homem pode cometer Eu não tenho estado feliz Jorge Luiz Borges Em louvor à sombra Aqui é a voz da Samsung masculina, tá? Avatar Se Feminina Tá, tá Eu renomeei feminina Pra ficar melhor Pra vocês identificarem, tá certo? Offline Clique para ouvir Em algum lugar de um livro Há uma frase esperando por nós Para dar sentido à existência Miguel de Cervantes Don Quixote de La Mancha Beleza A de hoje tá ok, né? Xerpa As demais você já conhece Então eu vou demonstrar só do Fábio aqui, ó Avatar Segure para editar Fabio Viu? Não tá mais Fábio, é Tá Fábio Offline Clique para ouvir Cometi o pior pecado que um homem pode cometer Não tenho estado feliz Jorge Luiz Borges Em louvor à sombra Offline Clique para ouvir Cometi o pior pecado que um homem pode cometer Não tenho estado feliz Jorge Luiz Borges Em louvor à sombra Viu? A primeira vez ele fica Dá aquele delay Mas a partir da 5ª vez em diante Não dá Devido às configurações que eu fiz, tá? É isso aí, gente Só quis passar isso para vocês Tá um vídeo curto, rápido Mas Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Não esqueça, gente Deixe aquele comentário Entendeu? Tamo junto Fui Até o próximo tutorial Até o próximo tutorial Tchau 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 Obrigado.